Olá amores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo de collab que eu estou muito honrada em estar participando. Eu recebi esse convite tanto da Camila do canal Um Cheiro, como também da Cindy e da Su. Eu fiquei muito feliz porque elas estão com esse projeto que eu achei muito legal. Porque toda semana um vídeo específico a gente vai postar com o mesmo conteúdo, com o mesmo tema. Então é bom porque dá aquela descontraída, né? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual foi o perfume que eu mais utilizei nesse ano de 2020. Então pra você que não é inscrito aqui no canal, nem no canal das meninas, eu super convido vocês se inscreverem pra não perder nenhuma novidade que vai rolar por aqui e por lá também, amores. Então assim, o link de cada uma delas eu vou deixar na descrição do vídeo. E o perfume que eu mais utilizei nesse ano, amores, sem dúvida nenhuma, foi esse lançamento aqui da Natura, o Luna Absoluta. Que eu recebi da nossa consultora oficial aqui do canal, que é a Ju Paisan. Eu sempre deixo o link mais o cupom do mês na descrição do vídeo, amores. Olha a quantidade que eu já usei desse perfume. Ele foi lançado há uns 4 meses, mais ou menos, tá? E olha isso daqui, amores. Foi aquele perfume que me deixou viciada. É aquela fragrância que quanto mais eu utilizo, mais eu quero. Ele só já não acabou porque eu estou esperando comprar outro, né? Pra estar repondo aqui na coleção. Porque é aquele perfume que eu não quero ficar mais sem. Que perfumão é esse daqui, amores? É aquele perfume de mulher bem arrumada, aquela mulher vaidosa, sabe? É perfeito esse perfume. Ele tem esse adocicado, que eu acho assim um adocicado mais adulto, envolvente. Dá até uma pegada assim sensual. Aqui no canal tem vídeo aí de resenha, onde eu falei mais detalhado tudo o que eu achei dessa fragrância, amores. Então, esse daqui, o Luna Absoluta, foi com certeza o perfume que eu mais utilizei nesse ano de 2020. E eu quero saber também qual foi o seu perfume mais usado desse ano. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber, amores. Acabando esse vídeo, vai lá conferir o vídeo das meninas também. Pra gente ficar sabendo qual foi o perfume mais usado de cada uma, amores. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima!